E aí pessoal, tudo bom? Tranquilo com vocês? Seguinte, vou mostrar mais um pouco aí dos carangos aí, tem gente que ficou curiosa e vou mostrar algumas coisas aí em detalhes aí pra vocês, tá beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal! Aí em primeiro lugar, Puminha Spider, Puma GT Spider Uma réplica de miniatura aí, provavelmente de 71, 72 Aqui o Corcel, modelo já da nova versão, 74 Bem bonitinho, né? Bem bacaninha, né? A caranguinha da primeira versão, né? Aquela versão que saiu no final dos anos 50, né? Muito bonitinha, né? Essa aí provavelmente deve ser 62 Esse aí é o emblemático Gol GTI Azul Mônaco Carro bacana, né? Marcou a geração, marcou a minha geração, pelo menos Abelinona, muito bonita, né? Eu tive uma Abelina igual a essa daí Só que daquela mais moderna Aquela frente do Del Rey Muito bacana, né? Aqui o Passat TS Ele tá meio zoado ainda, né? Porque eu achei ele numa feira É muito difícil de achar esse carro aí E aqui o Zé do Caixão Já tenho bastante tempo ainda Além desses carros, eu tenho esses Esses carrinhos também da Mattel aí, ó Aí na direita tem um Dodge Na frente tem um Opala Depois tem um Mercury Cougar Aí em cima tem um Dodge também E depois aí do lado um Cuda Olha como é que são bacaninhas Aqui tem Deloria Tem Barracuda Tem Mustang Aqui tem outro daqui, ó Aí Chevy aí Chevy aí bacana, né? Esse aqui é outro Opala Eu tenho um Camaro Aqui aquela picape Agora que eu não me recordo o nome dela Acho que é a rancheira Outro Dodge Outro Opala Ele é um Deloriazinho Bacana, né? Aqui é o meu cantinho de nostalgia, entendeu? Tem aqui Tem até celulares antigos Aqui é o meu relógio aqui Um Acolândia dos anos 90 Um dos primeiros smartphones E aqui na galeria de ouro Aqui é o Chevette O GP2, né? Muito bacana, né? É aquilo que o meu filho me deu aí Do Superman Bacana, né? Gostaram? É isso aí, rapaziada Grande abraço a todos